Acionando o Marcos Guimarães, está acompanhando uma história de uma mãe que está pedindo ajuda para conseguir transferência do filho que tem epilepsia. Essa história, a família já vem buscando ajuda na internet e tudo mais. A informação é que esse menino está, inclusive, amarrado, Marcos. Exatamente, Luares. O menino de 14 anos, o Eduardo, de apenas 14 anos, ele está aqui na unidade de pronto atendimento em Aparecida há 20 dias. Então, desde o dia 2 desse mês, ele está aqui. Então, ele teve uma crise de epilepsia, ele também está tendo alguns transtornos psicóticos e ele acaba ficando agressivo. Por isso, ele precisa ficar amarrado. Mas a gente vai conversar com a mãe dele aqui, a Ana Maria. Ana Maria, boa tarde para você. Ele está amarrado aqui porque ele não pode ficar sem essas amarras, né? Porque senão ele agride vocês, os enfermeiros. Mas esse não é o tratamento ideal, né? Isso, ele está imobilizado por questão de segurança dele e para mim, mas aqui não tem o tratamento adequado que ele precisa, né? E a gente está à procura da vaga no Hospital das Clínicas, que lá tem todo o suporte para atender as necessidades dele. Porque ele está com surto psicótico, né? Desde o dia que a gente deu entrada aqui na unidade. E ele tem epilepsia refratária, tem um tumor e um cisto na cabeça, o cérebro dele está pequeno. Ele está com várias lesões no cérebro causado pela epilepsia e o encaminhamento é para fazer uma cirurgia, né? De urgência multifuncional. Essas lesões e esse tumor são as causas aí, a princípio, desses surtos? Sim. Isso, porque o tumor está comprimindo alguns comandos do cérebro. E durante esses surtos, por exemplo, o que ele faz? Como que é esse momento durante o surto para vocês, familiares? É muito difícil, né? Porque no momento de surto, ele não é ele ali, né? Então, ele agride, ele já chegou até a me agredir, a quebrar as coisas dentro de casa. No hospital também, ele já machucou alguns enfermeiros, né? Então, quando ele está em surto, é três, quatro homens para poder segurar ele. Portanto, vocês estão há 20 dias tentando uma transferência dele daqui, da UPA, né? Para uma unidade de saúde, um hospital capaz de proporcionar esse tratamento, né? Sim, estamos há 20 dias esperando uma vaga para poder atender as necessidades dele, porque não pode ficar assim, né? Estante de tempo imobilizado, alguma coisa tem que fazer, porque ele é refratário as medicações também. Igual aqui, ele está tomando medicações, só que não faz efeito, ele não dorme. Ele passa dois, três dias sem dormir, sem cochilar. Essas amarras também acabam ferindo, né? Isso. E ficar muito tempo deitado, né? Pode causar ferida no bumbum, nas costas. A gente solta ele durante o dia um pouquinho, né? Mas, logo em seguida, em questão de uma horinha, já tem que imobilizar ele de novo por questão de segurança. Vocês estão tentando essa transferência há 20 dias. E quais as respostas que vocês já ouviram? A princípio, a gente estava tentando a vaga numa clínica psiquiatra, né? Até então, a gente achou que era só um surto psicótico. Só que aí, devido porque ele é de menor, a gente não conseguiu vaga. A gente ficou uns 15 dias esperando uma vaga para um hospital, para uma clínica psiquiatra e não conseguimos. Aí, depois que ele passou por uma avaliação com o neurocirurgião, que a gente veio transparecer mais do que realmente o Eduardo precisa, que é o hospital das clínicas que vai atender ele. Então, há 20 dias vocês estão vivendo esse drama, né? E, claro, que a família toda para, né? Porque não tem como trabalhar, não tem como pensar em outra coisa. Não tem como trabalhar. A gente fica, eu mais o pai dele, né? Fica reservando, dois dias ele fica aí, dois dias eu. Mas, a princípio, o pai dele está ficando mais em questão de segurança e de mais força, né? Entendo. Portanto, Lóris, esse é o drama da família que aguarda há 20 dias uma transferência do menino Eduardo, de apenas 14 anos daqui, para uma outra unidade de saúde. A gente entrou em contato com a prefeitura de Aparecida e a prefeitura informou o seguinte, que está tentando localizar uma vaga, conseguir uma vaga para a transferência do garoto. Nós entramos em contato também com o hospital das clínicas, que informou que, neste momento, não existem vagas disponíveis. Lembrando que ele está há 20 dias internado aqui na UPA, na unidade de pronto-atendimento, sendo que uma das diretrizes do Ministério da Saúde, até mesmo para implantar uma unidade de pronto-atendimento, Lóris, é que essa unidade, ou qualquer outra unidade de pronto-atendimento, as UPAs, elas não foram feitas para receber internações. É um local onde as pessoas vão, recebem o atendimento e ficam em observação. No máximo, era para ficar no máximo por 24 horas. Mas esse menino já está aqui há 20 dias, aguardando, então, uma vaga para a transferência, viu? Pois é, e as imagens, claro que a gente nublou, mas as imagens são impressões. Esse menino está amarrado. A gente fala imobilizado, mas não vamos falar em uma linguagem clara. Esse menino está com as mãos e os pés amarrados, aí na UPA do Parque Flamboiã e Aparecida, aguardando uma transferência, segundo a mãe, para o Hospital das Clínicas. Ah, não tem vaga. E aí, nós vamos fazer o quê? A gente até pede para a Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, sei lá, quem é que puder, tiver condições de ajudar, porque esse menino está amarrado. Ele precisa ser atendido numa unidade especializada e a gente vai continuar cobrando. Marcos Guimarães, obrigado. A gente continua cobrando aí a respeito desse assunto. Não pode ficar 20 dias, esse menino está amarrado, 14 anos de idade. É um absurdo o negócio desse, independente de quem seja a responsabilidade. É um absurdo.